A área de treinamento e desenvolvimento, coach, mentoria, programação e linguística, o que você quiser colocar dentro desse cesto, ela precisa do cara com duas características específicas. Se você vai pra sala ou se você vai pra sessão individual, você precisa ter todas as competências técnicas pra ir pra frente da sala ou pro atendimento individual. E o segundo, precisa ter uma cabeça de empreendedor. O empresário é o cara que vai botar gente na frente da tua sala ou gente na tua frente pra você fazer sessão. Então essa tua mentalidade você tem que ter. E o cara que vai entregar a sessão ou vai estar na frente da sala é o cara que tem a competência pra estar lá na frente da sala e entregar um produto final com qualidade. Só que os caras, o que eu vejo muitas vezes, o cara quer estudar, ele quer ser ali o coach, ele quer ser o palestrante, ele quer ser o treinador, só que ele esquece do lado empreendedor. Então, amigo, você precisa desenvolver a tua carreira sobre duas mãos, duas vias específicas. Se você olhar e conversar, todos os caras da área de treinamento e desenvolvimento que deram certo, que são bem-sucedidos, tem as duas mentalidades. É empreendedor e é o cara que entrega o produto com qualidade. Do contrário, tá perdido.